Então é Natal, e o que você fez? Aposto que você tá com a barriga cheia e deitado no sofá falando meu Deus, eu não aguento mais comer, e mesmo assim não para de comer, porque Natal é isso, né? É aquela festividade que a gente junta todo mundo pra ficar dentro da própria sala, todo arrumado, e comendo muito, o quanto aguentar, até mais o quanto aguentar, porque Natal é quando a gente tem a desculpa de que pode comer muito, né? E quando chega essa época, a gente não quer fazer nada, só quer ficar no sofá assistindo coisas legais, e por isso que hoje eu vou trazer uma lista com mais de 30 episódios que são temáticos natalinos, de 6 sitcoms diferentes pra você assistir no dia de hoje, enquanto faz a digestão aí na sua pancinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke, e começa esse vídeo, é claro, desejando pra você um Feliz Natal, tudo de bom, que tenha muito amor, que nunca falte muita proximidade entre vocês, as pessoas da sua família, sua casa, muita paz, muita saúde, saúde, e hoje é dia de comer muito, eu espero que vocês estejam aproveitando esse dia 25 de dezembro de 2020, e pra você poder aproveitar e comer sentado no sofá sem fazer muito esforço, procurando o que que eu assisto no Natal, eu decidi até soltar esse vídeo hoje mais cedo, pra que você tenha mais tempo nesse dia de Natal, pra assistir alguns episódios natalinos aí, de 6 sitcoms diferentes. Nesse vídeo teremos Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, The Big Game Theory, Brooklyn 99 e Two and a Half Men, 6 sitcoms incríveis e consagradas, que tiveram vários episódios de Natal muito bons, e é eles que eu vou indicar pra vocês hoje, vou falar o episódio e a temporada certinho, pra você só ter o trabalho de ir lá, abrir a Netflix, abrir a Prime Video, abrir, seja lá onde estiver essas séries aqui, seja lá qual streaming tiver, você vai lá, abre, escolhe o episódio e assiste, então fica comigo até o final desse vídeo. Já se empolgou? Então já desce aqui, você não vai nem precisar fazer muito esforço, se você está no celular ou está no computador, desce um pouquinho a tela, clica aqui ó, inscrever-se, é o botãozinho vermelho, já deixa seu like também, e terminando esse vídeo, você pega e clica em compartilhar e manda pra todo mundo, os grupos do WhatsApp aí, pra todo mundo ver os episódios bons pra assistir esse Natal, pra todo mundo ficar no sofá de boa, com a barriga de fora aqui só, assistindo os episódios e dando um pouquinho de risada, enquanto a digestão é trabalhada aqui dentro. E não poderia ser diferente, eu vou começar aqui com Friends, o primeiro episódio de Natal que teve em Friends foi lá na segunda temporada, que foi o episódio 9, que é aquele com o pai da Phoebe. Nesse episódio é aquele que a galera decide dar uma festa de Natal dentro do apartamento deles, mas o aquecedor acaba quebrando no volume máximo e fica muito quente dentro do apartamento, fica parecendo Natal no Brasil, né? Porque lá é inverno, é frio, mas aqui pra gente é verão e é bem calor. Nesse mesmo episódio a gente ainda vê a Phoebe descobrindo o endereço do pai dela, indo até lá no quintal e tudo mais, e a gente vê também o Joey e o Chandler dando presentes do posto de gasolina pra galera ali, os presentes de Natal. Aí agora a gente já vai lá pra terceira temporada, que é o episódio 10 dessa vez, que é aquele em que a Rachel pede demissão. Nesse episódio é aquele que a Phoebe é contra a venda de árvores de Natal, que o Joey arrumou esse emprego temporário ali pra vender árvores, e a Phoebe é muito contra isso por causa do desmatamento das árvores e tudo mais. Nesse mesmo episódio a gente vê o Gunter pedindo pra Rachel fazer um novo treinamento de garçonete, ela não gosta desse pedido porque ela já tá lá há muitos anos, acaba pedindo demissão. O Ross também acaba quebrando a perna de uma menininha que vende biscoitos e começa a vender no lugar dela. E esse episódio também é muito legal porque termina com duas cenas incríveis, uma de surpresa pra Phoebe, né, que eles pegam todas aquelas árvores que estavam sendo jogadas fora, e faz um Natal muito legal pra ela, que ela fica bem feliz. E também do Joey, do Chandler e do Ross fazendo ali todo um ambiente espacial pra menininha que quebrou a perna, porque era aquilo que ela gostava. Ainda aqui em Friends, vamos lá pra quarta temporada agora também no episódio 10, que é aquele com a garota de Pugipsi. Nesse episódio aqui, apesar de ser um clima de Natal, na época de Natal, a única coisa natalina que tem nele é a Phoebe criando aquela música de Natal pra homenagear a galera, os amigos ali dela. Ainda nesse episódio a gente vê o Ross namorando uma garota que mora muito longe, lá em Pugipsi, que dá o nome pro episódio. A gente vê também a Mônica começando o trabalho dela de chefe de cozinha, e sofrendo com a equipe ali que não gosta muito dela, e o Chandler arrumando uns caras do trabalho pra sair com a Rachel. E indo agora lá pra quinta temporada também no episódio 10, é aquele com a irmã inapropriada. Aqui mais uma vez a Phoebe tá puxando o clima natalino pro episódio, quando ela consegue aquele trabalho de rua que ela usa pra arrecadar dinheiro pra caridade. Nesse mesmo episódio a Rachel acaba conhecendo a irmã do Danny, que é aquele cara que ela acaba jogando fumaça quando ele tá com a barba grande, ela começa a se encontrar com ele, que ele mora no mesmo prédio, e esse episódio é quando ela conhece a irmã dele. Ainda nesse episódio 10, o Ross ele tá morando com o Joey, e com o Chandler ele tá desempregado, então ele fica usando o tempo livre que ele tem pra pegar no pé do Joey, pra que ele possa escrever um roteiro de um filme. E o Chandler e a Mônica eles já estão ficando juntos, mas por enquanto eles estão se encontrando escondidos. Indo agora pra sexta temporada, mais uma vez no episódio 10, é aquele da Rotina, ou The Rotine, que é o nome da dança que tem entre o Ross e a Mônica. Nesse episódio de Natal mesmo, só tem a Phoebe e a Rachel procurando os presentes que a Mônica comprou pra elas duas. Mas é um episódio que vale muito a pena, porque é um episódio do Rotine, com os passos de dança lá que são fenomenais. Indo pra sétima temporada de Friends, também no episódio 10, tem aquele com o tatu natalino, que é quando o Ross ele quer ensinar pro Ben um pouquinho mais sobre o Hanukkah, que é o mesmo feriado, a mesma comemoração, mas pra galera judaica. Só que o Ben, ele parece não se interessar muito, ele tá muito mais interessado no Papai Noel mesmo, e por causa disso o Ross acabou postergando muito, e não conseguiu uma fantasia de Papai Noel, e só conseguiu uma fantasia de tatu, que ele denominou o tatu natalino. E esse episódio é maravilhoso, porque a gente vê ali o tempo todo o Ross tentando ensinar um pouco sobre o Hanukkah pro Ben, e a gente também vê o Joey de Superman, o Chandler de Papai Noel, e a Phoebe tentando convencer a Rachel a voltar a morar com ela, dando uma bateria pro Joey, um aquário com aranha e tudo mais. Já na oitava temporada é o episódio 11, que é aquele do cartão assustador. Aqui a única coisa natalina é a Mona, aquela namorada do Ross, tentando fazer um cartão de Natal junto com ele, mas ele acha que é muito cedo, porque eles estão namorando há pouco tempo. Por aqui a gente também vê o Chandler saindo com o chefe dele sem a Monica, porque a Monica não gosta muito do chefe dele, e a Rachel também ficando muito excitada com qualquer coisa que acontece, porque ela tá com uns hormônios, muita flor da pele, graças a quarto mês de gravidez que ela tá nesse momento. Já na nona temporada, também no décimo episódio, é o último episódio de Natal de Friends, que é aquele do Natal em Tulsa. Nesse aqui é aquele que o Chandler acaba passando o Natal em Tulsa, longe de todo mundo, e se demite do trabalho pra voltar e poder passar a virada do Natal ali com os amigos dele. Mas isso é basicamente tudo de interessante nesse episódio, porque ele é basicamente uma montagem ali de vários flashbacks, de lembranças que tiveram das temporadas anteriores, dos outros episódios de Natal que já passaram. E esses são todos os episódios de Natal que você pode assistir em Friends, que inclusive, se você quer assistir na Netflix, corre, porque foi confirmado, infelizmente, que vai sair no dia 31 de dezembro, quer dizer, vai ficar até o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro de 2021, Friends não estará mais disponível pra gente assistir por lá, logo, a gente vai ter que esperar a HBO Max chegar aqui, pra poder voltar a assistir. Ou não, né, a gente pode dar um jeitinho aí, mas basicamente, se a gente quiser assistir em um stream, vai ter que esperar a HBO Max chegar, a partir de 2021. Agora, sem muita enrolação, aqui já vamos falar da próxima série logo, que é How I Met Your Mother, que inclusive está disponível toda na Prime Video, caso você queira assistir esses episódios que eu vou falar agora. E assim como Friends, How I Met Your Mother também tem seu primeiro episódio de Natal, na segunda temporada, que é o episódio 11. Esse é aquele episódio que a Lili, ela fica muito brava com o Ted, porque ele xingou ela, quando ela foi pra São Francisco, e tira todas as coisas de Natal do apartamento e tal, por isso que ela roubou o Natal. Enquanto o Marshall tá lá trabalhando, ansioso pra chegar em casa, e poder ver toda a decoração. E nesse mesmo episódio, em um outro núcleo, a gente vê o Barney muito gripado, e a Robin cuidando dele, que são cenas muito engraçadas. Depois disso, a gente vai pular lá pra quarta temporada, que é o décimo primeiro episódio da série, que é quando a Heather, que é a irmã do Ted, ela vem pra Nova York, porque ela tá querendo comprar um apartamento por lá. Nesse mesmo episódio, a gente vê a Robin sentindo muita saudade do Canadá, e da família dela, por causa do Natal e tudo mais, e o Marshall acaba levando ela pra um bar, onde ele encontrava a galera de Minnesota e tal, e depois leva ela pro Rosa Hut, que é um bar canadense em Nova York. Mas é claro que o ponto alto desse episódio pra mim, são as músicas natalinas, que o Barney canta sobre a irmã do Ted. Já o próximo episódio de Natal de How I Met Your Mother, a gente vai pular lá pra sexta temporada, que é o episódio 12. Nesse episódio, começa ali com os personagens principais, se encontrando pra assistir o filme, chamado A Felicidade Não Se Compra no Cinema, e o Ted, ele tá até levando uma casinha ali de doce, que é temático. Nesse episódio, a gente vê o Marshall e a Lily, achando que a Lily tava grávida, e eles ficam totalmente desesperados com isso, mas acabam descobrindo que era um falso positivo. Já a Robin, ela tá atrás de um novo emprego, um emprego sério dessa vez, como jornalista, e o Barney ganha um bônus muito grande lá da GNB, e começa a cogitar comprar um terno de diamantes. Depois a gente vai lá pra sétima temporada, também no episódio 12, que é o Symphony of Illumination. Esse aqui é o Natal, que a Robin recebe uma notícia muito ruim, e fica mal, não vou falar aqui pra não dar spoiler, e o Ted, sem saber o motivo, ele fica insistindo pra animar ela, e prepara uma surpresa muito emocionante no final do episódio. Depois a gente vai pra oitava temporada, que é um episódio duplo, que é o 11 e o 12, que é o The Final Page. Esses dois episódios, eles não são relacionados ao Natal em si, mas a história inteira se passa na época do Natal. A gente tem toda uma decoração, e todo um cenário temático no clima de Natal. Nesse aqui a gente vê a última página do playbook, que o Barney fez, a surpresa pra Robin, e o Ted inaugurando o prédio que ele fez. Mas antes disso, a gente dá muita risada no episódio 11, quando o Barney é amaldiçoado pelo Jinx, e ele não pode falar nada, enquanto a galera não deixar. Teve um pouquinho menos de episódios em quantidade aí, mas ainda assim são episódios incríveis pra gente assistir nesse dia de Natal. Agora a gente já vai pra próxima série, mas calma, desce aqui, se inscreve, curte, se você chegou até aqui e não fez isso ainda, esse é o momento de fazer. Lembrando também que eu tenho um calendário, que eu vou deixar um negocinho aqui, quiser mais detalhes, tem um link na descrição. Agora a gente vai pra próxima série, que é The Big Bang Theory. Assim como as séries anteriores, o primeiro episódio de Natal acontece também na segunda temporada, aqui no episódio 11. O plot principal desse episódio é quando o Leonard ele tá trabalhando com um cientista que é todo bonitão e tal, e acaba perdendo a Penny pra ele. A parte natalina desse episódio fica mais pro final, quando a Penny e o Sheldon trocam presentes de Natal, e ela sem querer acerta um presente muito grande, que deixa o Sheldon muito emocionado, e ele não sabe como retribuir, e acaba dando pra ela o maior presente de todos, que foi um abraço. Depois a gente já vai pra terceira temporada, também no episódio 11. Nesse episódio é um Natal que a mãe do Leonard decide visitar ele, e aí o Leonard acaba aproveitando ali a situação, pra apresentar a Penny pra ela, só que a Penny fica muito nervosa, ela também fica muito nervosa, porque vocês estão se conhecendo pela primeira vez, e a Penny decide levar a mãe do Leonard pra bebê, pra elas poderem se conhecer um pouco melhor, e isso acaba rendendo cenas muito engraçadas. Depois o próximo episódio natalino de The Baby In Theory é só lá na sexta temporada, também no episódio 11. Esse aqui, eles jogam o clássico Dungeons & Dragons, que é aquele D&D, aquele jogo de RPG de tabuleiro, que eles jogam várias temporadas seguidas, dessa vez quem joga é o Leonard, o Sheldon, o Howard e o Stuart, só que dessa vez, eles decidem jogar com o tema natalino, onde eles precisam salvar o Papai Noel. Enquanto isso, as meninas e o Raj, eles saem pra uma noite das meninas. Na temporada seguinte, que é a sete também, no episódio 11, a gente tem mais um episódio de Natal, que é quando o Sheldon ele vai pro Texas, porque a irmã dele tá tendo um filho, tá em trabalho de par. E aí todos os outros personagens decidem se juntar, pra montar a árvore de Natal no apartamento do Sheldon e do Leonard. E eles começam a imaginar como teria sido a vida deles, se eles nunca tivessem conhecido o Sheldon. E eles acabam percebendo que eles só se conhecem, só tem o vínculo que eles têm hoje por causa do Sheldon. O próximo episódio de Natal já é na temporada seguinte, que é a temporada 8, também no episódio 11. Aqui eles decidem fazer um jantar de Natal com todo mundo reunido, mas o Sheldon é contra essa ideia. E pra se vingar da Amy, que tinha apoiado essa ideia também, ele decide dar o presente perfeito pra ela, porque eles tinham combinado de não trocar presentes. Então ele dando o presente perfeito, ela se sentiria culpada e essa seria a vingança dele pra nunca mais comemorarem o Natal. Enquanto isso, o Leonard, o Howard e o Raj, eles se juntam pra tentar tirar um combo que entrou numa sala esterilizada do trabalho deles. Já na décima temporada, o episódio de Natal fica no episódio 12, onde todo mundo se junta depois que já teve a virada do ano e começam a contar algumas histórias do Natal e da virada do ano novo que eles passaram. O Sheldon e a Amy visitaram a mãe do Sheldon no Texas, o Leonard e a Penny eles foram cortar a própria árvore de Natal deles, que é uma tradição nos Estados Unidos, e a Bernadette e o Howard contam como está a vida deles sendo pais. E esses são os episódios de Baby in Theory, que esse vídeo já deve estar um pouquinho longo, então já vamos direto para a Modern Family agora rapidinho. Modern Family, diferente das séries anteriores, já começa na primeira temporada com o seu episódio de Natal, que é o episódio 10. Nesse episódio, o Phil decide cancelar o Natal dos Dunphy, porque ele encontra uma marca de cigarro que queimou no sofá e as crianças não querem assumir a culpa. Já com o Mitchell e com o Cam, é o primeiro ano que eles estão com a Lily, então eles decidem tirar a foto perfeita dela com o Papai Noel. Enquanto isso, a Gloria lá com o Jay, ela tenta adicionar umas tradições natalinas lá da Colômbia para comemorar o Natal com ele e com o Manny. O próximo episódio de Natal vem lá na terceira temporada que também é o episódio 10. Aqui toda a família decidem comemorar o Natal no dia 16 de dezembro, porque vai ser o último dia do ano em que eles estarão todos juntos e eles não poderiam se ver no dia 25. Aí a gente vai lá para a quinta temporada também no episódio 10. Nesse episódio, o Jay decide levar o Manny para buscar uma árvore de verdade para comemorarem o Natal. O Mitchell, apesar de ter se programado, ele acaba tendo que comprar presentes para todo mundo de última hora. e o Phil, ele tenta cumprir a promessa dele de andar o equivalente à distância do Canadá até os Estados Unidos em um aparelho de simulação de caminhada. E o último episódio de Natal de Modern Family fica lá na sétima temporada, que é o episódio 9. Nesse episódio, o Mitchell e o Ken eles preparam um dueto de Natal para mostrar para a família deles que eles vão exibir lá numa viagem de Natal que eles decidem fazer quando eles vão se aventurar numa cabana que tem muita neve. O problema é que nesse dia faz muito calor e a neve acaba derretendo. Lembrando que no caso de Modern Family tem todos os três streamings, tem na Netflix, mas só a Globoplay que tem a décima primeira temporada que é a última. Só que esses episódios que eu falei para vocês só vai até a sétima temporada então você pode escolher o streaming que você preferir. E eu acabei esquecendo de falar de The Baby Man Theory que também tem na Globoplay todas as temporadas. Agora a gente vai para a penúltima série dessa lista que é Two and a Half Men que tem episódios de Natal incríveis e muito engraçados para assistir. Começando lá na terceira temporada no episódio 11 que é o Noites de Natal. Aqui o Alan ele começa a namorar a Sandy que é uma professora de culinária e ela se empolga muito e faz uma decoração de Natal enorme na casa do Charlie além de fazer muita comida o tempo todo e deixar eles um pouco mais barrigudinhos. O próximo episódio de Natal aqui já é na quarta temporada também no episódio 11 nesse episódio o Charlie ele está começando a se preparar ali para ficar com uma mulher nessa noite de Natal na casa dele. O problema é que começam a chegar várias pessoas que ele não estava esperando e começa uma festa que ele não pretendia fazer. Inclusive nesse episódio que é aberto ela faz a famosa gemada de Natal que até o Jake bebe fica um pouquinho bêbado ali. E eu fiz essa mesma gemada no vídeo de quarta-feira dois dias atrás se você quiser ver a receita como é que funciona e se ficou gostoso é só clicar aqui no card para poder ir lá ver depois que terminar esse vídeo aqui. O próximo episódio a gente vai lá para a sétima temporada que também é o episódio 11. Nesse episódio aqui o Charlie e o Alan eles começam a preparar um jantar de Natal sem a Chelsea que viajou para fora de Malibu. E enquanto o Alan prepara tudo o Charlie começa a dar algumas dicas para o Jake de ficar com outras meninas enquanto a namorada dele não está por perto. E a gente tem também aquela icônica cena do Alan cantando o jingle bell que é muito boa. Depois a gente vai lá para a décima temporada onde não tem mais o Charlie agora a gente tem o Alden no lugar dele interpretado pelo Ashton Kutcher. Nesse décimo primeiro episódio da décima temporada o Alden ele decide criar um alter ego pobre dele chamado Sam Wilson e quando ele faz isso ele acaba conhecendo uma nova mulher que é a Kate e por causa do seu alter ego ser pobre ele precisa ir atrás de um emprego e ele consegue como vendedor de árvores de Natal. Enquanto isso o Alan acaba ficando sozinho na casa de Malibu achando que seria um sonho dele mas acaba sendo meio solitário. E por último já lá na décima segunda temporada de Show of the Man o Alden e o Alan eles se esforçam ao máximo para manter viva a magia do Natal e convencer o Louis o novo filho deles de que o Papai Noel realmente existe. E assim terminamos todos os episódios de Trend of Man restando apenas Brooklyn Nine-Nine que tem uns episódios muito legais também para a gente assistir. Se você chegou até aqui não esquece se inscreve, curte, compartilha e me segue nas redes sociais também porque agora eu vou começar a falar desses episódios para vocês. Brooklyn Nine-Nine também já começa na primeira temporada no episódio 11. Nesse aqui apesar de não ter todo um clima natalino ele se passa em pleno Natal quando o Capitão Holt recebe uma ameaça de morte e o Jake fica responsável para cuidar dele e se diverte com essa ideia de ser o chefe e o protetor do Capitão Holt. Depois disso a gente vai lá para a segunda temporada no episódio 10 quando a Rosa e o Jake eles estão vestidos de Papai Noel e usam disso para se disfarçar e prender o Doug Judy. Enquanto isso nesse mesmo episódio a Gina e o Boyle eles estão com medo da aproximação excessiva que os pais deles estão fazendo. Na terceira temporada também no episódio 10 é quando o Jake o Charles e a Gina eles decidem sair para comprar presente de Natal de última hora mas eles acabam no meio de um assalto na loja que eles estavam ficam presos com os bandidos. Na quarta temporada também no episódio 10 é quando toda a equipe ali do Brooklyn Nine da delegacia eles decidem entrar numa competição de canto com outros departamentos. Enquanto isso o Jake e o Charles eles decidem sair para procurar o presente de Natal perfeito para o Nicolás. E assim eu termino a minha lista com mais de 30 episódios natalinos em séries de comédia para a gente assistir dar muita risada dar aquela relaxada gostosa até o dia 27 se você for assistir tudo isso daí dá para você ficar bastante tempo comemorando esse Natal porque provavelmente vai sobrar um pouco de peru e chester para os próximos dias aí na sua casa que eu sei. Gostou da lista? Gostou desses episódios? Conta aqui nos comentários qual desses episódios você está mais ansioso ou ansiosa para assistir nesse Natal e não esquece de sair do vídeo e se inscrever aqui nessa bolinha e achar outros vídeos que eu vou deixar aqui aqui em cima tem uma playlist de listas coisas de listas relacionadas a séries tem muito vídeo legal é só clicar aqui em cima e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final um feliz Natal para você e nos vemos na semana que vem já porque eu estou de férias mais do canal não até a próxima valeu